Você conhece seus direitos? Você que advoga na área trabalhista, sabia que a indenização da dispensa discriminatória de uma mulher por estar grávida pode ir muito além da indenização do seu período estabilitário? Você sabia que nesses casos a indenização pode chegar inclusive a ser paga em dobro? Vem comigo. Primeiro a gente tem que ter em mente que a tutela do trabalho da mulher está lá na Constituição Federal, artigo 7º 20, que assegura a proteção do mercado do trabalho da mulher na forma da previsão das leis infraconstitucionais. Sempre que a gente fala do trabalho da mulher e mulher grávida, vem em mente o que? A estabilidade gestacional, que vem desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E muita gente, às vezes, quando a mulher é dispensada estando grávida pelo fato de estar grávida numa nítida discriminação, muitas vezes só pede a indenização do período estabilitário, a sua reintegração ou indenização, limitando a ação a esse pedido. Mas o pedido pode ir muito além. Você pode postular ainda uma idealização muito superior a isso. Como? O artigo 391 da CNP assegura que a mulher não pode ser discriminada por estar grávida e não pode inclusive ter o seu contrato de trabalho ressentido pelo fato de estar grávida. Inclusive, o artigo 2º, inc. 1 e 2, a linhas A e B da Lei nº 9.029,95, uma lei que regulamenta toda forma de discriminação no ambiente de trabalho, ele vai dizer que é crime. Crime você descreçar uma mulher pelo fato dela estar grávida. Essa mesma lei vai autorizar, e é isso que muita gente não sabe e muitas vezes deixa de pedir nos processos, vai autorizar lá no capte do artigo 4º, que se peça uma indenização, indenização por danos morais, mais, 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 o pagamento em dobro do período de afastamento. Isso está no inciso 2 do artigo 4º da Lei nº 9.029. Portanto, a indenização desse tipo de ação pode ir muito além do mero pedido de reintegração ou pagamento do período estabilitário. Pode também gerar uma indenização por danos morais e o pagamento em dobro do período que a mulher ficou afastada para o trabalho. Você conhecia esses direitos? Quer fazer parte desse movimento de divulgar os direitos para que as pessoas possam saber como lutar por eles? Tenha um advogado da sua confiança, manda esse vídeo para ele e, é claro, segue e compartilha.